Olá amigos, se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, seu canal Ventos e Velas, falando sobre barcos e pescarias e aqui vamos falar uma série de vídeos sobre como tirar sua habilitação de mestre amador. Aqui dicas para a prova. Primeiramente, gostaria de falar sobre o sistema IALA de balizamento. Temos aí as boias verdes. Vamos falar também sobre as boias vermelhas. E como se dá a manobra junto a essas boias. Existem outros tipos de boias, mas aqui vou falar sobre as verdes, as vermelhas e as modificadas. Verdes e vermelhas modificadas. Então, funciona da seguinte forma. Quando você entra no porto, a sua direita, que é o boreste da sua embarcação, que eu vou mostrar uma figura daqui a pouco, você tem que passar nas boias encarnadas, que é as boias vermelhas. Então, o direito, o boreste do seu barco vai passar ao lado, onde o meu mouse está balançando, ao lado da boia vermelha. Isso para a entrada de portos. E vem a pergunta, e no rio? Quando você está subindo o rio? Porque geralmente o rio fica em foias de portos, em barras, que é um rio. Então, funciona no mesmo padrão. Subiu o rio, as boias vão ficar, vermelhas, vão ficar a boreste da sua embarcação. Descer o rio, está aqui, está descendo. Você vai ter que passar pela boreste da boia verde. Então, funciona dessa forma. Em outras palavras, lembre-se que a sua direita é o boreste da embarcação. A sua esquerda é o bombordo da embarcação. Você tem que casar a sua direita com a boia. Na entrada ou na subida dos rios, você entra solteiro. Ou seja, o verde da sua embarcação está com o encarnado da boia. Aí um exemplo, temos aí as boias verdes, a bombordo, as boias encarnadas, a boreste, o seu barco subindo a barra, entrando na barra do porto, ou um rio, tanto faz. Então, está aqui, o lado direito da embarcação, vai ali, beirando as boias encarnadas. E o lado esquerdo da embarcação vai beirando as boias verdes. Está solteiro, verde da embarcação, com o vermelho encarnado da boia. Verde da boia, com o vermelho encarnado da embarcação. Aqui é imaginário, não tem nenhuma embarcação pintada. As embarcações que tem iluminação, é claro, tem uma lâmpada verde desse lado, e uma lâmpada vermelha, mesmo que esteja apagadas. Pronto, aqui temos as boias modificadas. Olha, veja bem, vamos supor que ele está subindo o rio ou entrando no porto. Aí o caiaque aí, está passando aí por trás dessa boia, pelo lado esquerdo aí da boia. Esse lado aqui, dele, é o lado direito, o boreste, verde, certo? E ele não poderia passar por esse lado aí, por trás dessa boia, porque verde com verde na entrada não pode, tem que estar solteiro. É verde do barco, com vermelho. Mas, essa boia é modificada, ela é verde, mas ela tem a faixa encarnada. Então, significa que o lado de passagem, de preferência, lado preferencial, é o lado bombordo, lado esquerdo. Então, por isso, sempre quando tiver boia verde, subindo o rio ou entrando no porto, você passa ao contrário, você passa casado, olha aí, está casado, né? Vamos prosseguir. Pronto, estão aí os outros tipos de boia. Aí a boia verde e ao contrário, tem aqui. Ao contrário, está aqui a boia ao contrário. Boia vermelha, encarnada, com faixa verde. Então, se eu estou subindo o rio, se eu estou subindo o rio, eu passaria pelo lado boreste. Vai ser onde está meu mouse aqui. Tem as três boias que estão aqui. Eu passo por aqui, se ela fosse vermelha, encarnada. Aqui essa boia, eu passo por aqui, lado esquerdo, com o bordo dela. Estou subindo o rio ou entrando no porto. Essa boia, eu passo por aqui, certo? Errado. É ao contrário, porque ela está com faixa. Ela modifica a sua passagem. Então, eu vou ter que passar casado. O meu lado esquerdo do barco vai casar com a boia. Então, vamos lá. Vamos supor que essa boia aqui, maior aqui, onde é que eu passo? Aqui ou aqui? Ela é vermelha. Se eu estou subindo, passaria aqui. Mas ela é modificada. Eu passo ao contrário. Ela modifica a rota. Então, eu tenho que passar por aqui. Eu passo casado. Passo o meu bombordo com o lado boreste aqui da boia. Então, pronto. Ficou aí a dica. Essas são as dicas. Subindo o rio ou entrando no porto. Subindo, você entra solteiro. Sua direita, o vermelho. Sua esquerda, o verde. Está solteiro. Desceu o rio, casado. A sua direita, o verde. A sua esquerda, o vermelho. Modificado, você inverte. Modificado, você passa ao contrário. Passa na contramão. Bom, próximos vídeos, poderemos até falar um pouco mais a respeito desse assunto. Segue aí no canal e um forte abraço e boa sorte nas provas. Clique no link abaixo e conheça nosso curso.